Vai começar a partida. Leônidas entrega a Peraço. Peraço é Leônidas. Leônidas avança pelo centro de Blu-Negedli, os sanduífes, Nibiski, Nibiski, go! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre o hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, Seja na terra, seja no mar, Vencer, 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 Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Flamengo sempre Flamengo, Flamengo sempre o hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, Seja na terra, seja no mar, Vencer, 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 Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Põe na regada, ele me mata, me maltrata, Me arrebata, que é a emoção no coração. Consagrado no gramado, Sempre amado, mas cotado no Flamengo. É o ai, Jesus, Eu teria um desgosto profundo, Se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, Já pesou o Flamengo até morrer. É o som, é, eu sou. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL O Flamente, o Flamente, o Flamente